NELSON, HAY, D-DJ Quero ver você fazer uma dança da rotinha Quero ver você fazer uma dança da rotinha GATINHA, GATINHA Quero ver você fazer uma dança da rotinha NETINHA, GATINHA Quero ver você fazer uma dança da rotinha GATINHA, GATINHA Quero ver você fazer uma dança da rotinha GATINHA, GATINHA DJ Tonys Tonys Nathan Hey DJ